Música Como é que é pessoal daqui quem fala é o Dr. Master e é verdade Master Quiz vai estar de volta Vocês já viram o título não é? Não vale a pena estar a criar grande expectativa Vocês já leram, já entraram e já deixaram aqui o gosto não foi? Isso mesmo pessoal deixem aí o gosto porque Master Quiz vai voltar Para quem não sabe o que é o Master Quiz Pá aqui em baixo está um link com muitos vídeos do Master Quiz para vocês verem Caso sejam mais novos no canal Para quem já conhecia o canal há mais tempo vou recordar é aquele mapa onde eu trago um convidado E há um quiz, há perguntas que vocês vão ter que responder e se falharem morrem Quem chegar ao fim com mais bónus, com mais batatas, com mais lágrimas de guests ou o que for ganha Ou seja, são 10 níveis, há perguntas e respostas Já vou explicar mais detalhadamente e vamos ver quem é que é o convidado com mais pontos no final da série Normalmente esta série costuma ter entre 5 e 6 convidados, mais coisa, menos coisa E vamos fazendo a tabela de vencedores, de perdedores... Não, mas aqui ninguém perde, aqui é a coisa, o bagulho, o bagulho é bom, é bom aqui Bom, isto pessoal, quem faz os mapas são vocês, para quem não sabe Eu vou mandar esta galinha só porque me apetece Galinha, dás like no meu vídeo? Não dás galinha, não dás Não dás, vocês não estão a ouvir som no Minecraft, não é? Porque isto é um bug, tão estúpido, querem ver? Agora meto nesta linguagem e não lembro ao diabo Vocês já vão ouvir som, querem ver? Oh, estão a ouvir? Já ouvem som? Isto é tão estúpido Ok, agora já... A galinha a morrer, vá, vá Ah, pronto, já ouviram a galinha a morrer? Estão felizes da vida Mas, vamos agora, se for a brincadeira, isto aqui É uma série onde vocês fazem os mapas Eu divulgo sempre, nas duas primeiras linhas da descrição O canal de quem faz isto, se não tiver canal, deixe só o nome da pessoa Ou seja, é uma forma de vocês se divulgarem Tal como aconteceu no Master Quiz passado Vocês fazem os mapas e agora vou-vos dar as indicações De como construir o mapa Ou então recordar para aqueles que já fizeram no passado Se vocês têm no passado e se cumprirem as regras de agora Podem enviar os mapas antigos para um e-mail novo Vai estar aqui em baixo na descrição Eu não tenho já acesso ao e-mail antigo Bom, primeiro que tudo vamos limpar isto aqui Isto aqui a construir um bocadinho E tem que haver um lobby Um main lobby onde nós começamos E há partes que devem ser em vidro Porque aqui vai estar o concorrente Eu costumo andar cá fora Ou por cima ou de lado E tem que andar a ver, a comentar Assim, ele faz merda E muito importante Quando vocês colocam cenas transparentes Não deve dar para olhar para fora E conseguir ver o caminho certo Eles não podem olhar por aqui Por exemplo, assim Olhar, olha, o caminho certo é por ali Não Se colocam cenas transparentes Não pode estar a apontar para os caminhos do jogo Pode apontar para um caminho mais troll Que não deixa a pessoa passar, etc Bom, main lobby E vamos então caminhar para a primeira sala Obviamente aqui só fiz uma sala para exemplo Mas vocês têm que fazer 10 salas Tem que haver 10 salas Salas essas como pergunta Por exemplo, aqui tem a pergunta A pergunta é blá 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 Aqui um bloco de comando Por exemplo, com um botão com uma alavanca Para dar spawn point para a pessoa Quando morre não voltar tudo para trás Mas atenção que essa pessoa vai perder os itens Por exemplo, se eu tiver, olha Eu tenho que coletar no máximo 10 blocos de terra A pessoa não pode ficar com os blocos se morrer Tem que os perder Muito, muito importante essa porta E depois é sempre 3 portas Pode ser 3 ou mais Mas o mínimo são 3 portas por cada nível Nunca 2 O mínimo sempre 3 Temos a escolha A Escolha B Escolha C Obviamente só uma porta é a correta Nós temos aqui a pergunta Vamos ler e pensamos Será que é o A? Atenção Quando eu abrir a porta Não posso voltar a fechar E pronto O concorrente quando abrir a porta Tem que entrar mesmo Santinho Ah, desculpem Quando o concorrente abre a porta Já não pode voltar a trás Foi a escolha E neste caso Salta, LOL E eu iria morrer É isso Morreu Morreu Volta para o spawn point Se for o primeiro nível volta para o início Se for o segundo nível volta para o primeiro E pronto, ok Esta já escolhi fogo Falhei Pá, temos agora a B e temos a C Eu acho que é a B A B e a I Parabéns Vais morrer E o concorrente é obrigado a matar-se ali Não pode ficar aqui para sempre Ou voltar para trás Tem que se matar Mesmo Se vocês colocarem Por exemplo Porta transparente Desculpem Com janela Como esta aqui Atenção Não pode dar para ver Que ali tem um buraco Ou que diz assim Vais morrer Atenção com isto Se tem porta com janela Ou porta transparente Tem que se no máximo ver parabéns Tipo naquela de iludir E é por ali Vou mesmo Não pode ser troll Ok Já vimos que esta também É uma escolha Errada Então resta-nos a C Nós vamos entrar na C E Papá Temos então um baú Que vai ter então O prémio Pessoal O prémio Pode ser por exemplo Uma comidinha Pode ser um bifo Pode ser Pode ir por bifos à vontade Para o concorrente Recuperar a energia da corrida Mas A única coisa que conta Será isto Imagina que eu olhe Ah Não sei o que Que eu morri Faco Perdi o item E não posso Recuperá-lo De maneira nenhuma E no caso Eu iria voltar então Aqui para este nível Porque haveria um spawn point Para quem não sabe Usar blocos de comando Para pôr spawn point Tipo vão ao google Uma cena assim Mas é bastante importante Esta parte Está bem Bom Vocês teriam então Passado E eram mais um nível Mais um nível Até ao total De 10 salas destas Se vocês enviarem um mapa Que tem 8 salas Esse mapa não é aprovado Se enviarem um mapa Que tem 11 salas Talvez não seja aprovado Se der para eliminar A última na boa Eu elimino E o tema Estão à vontade Usem a base Se vocês quiserem Eu não recomendo usar Por exemplo É uma base plana Para não estar cheio de slimes Eu posso não esquecer-me De estirar E depois É um barulho louco E se vocês quiserem Pôr armadilhas com mob Estão completamente À vontade Apenas avisem-me isso No e-mail Vocês quando mandam um e-mail É mapa Tipo escrevam No e-mail Escrevam sempre Mapa E o vosso nick Por exemplo E deixem logo O vosso canal E o mapa completo Se não sabem Onde fazer upload O mapa Sei lá Podem pôr na Dropbox Na Melcloud Eu vou deixar Algumas informações Na descrição Para vos ajudar A upar o mapa Devem sempre Compactá-lo E partilhá-lo Já sabem Recordo mais uma vez Nas primeiras linhas No canal Aquilo é entre Uma e três linhas Que está sempre visível Vai estar o vosso canal Vai estar mapa Feito por O vosso canal É uma forma De vos divulgar E eu irei convidar Algumas pessoas Vocês já sabem Que pessoas É que posso convidar Em princípio Não irei repetir nenhuma Talvez não repita Nenhuma Estou a pensar Repetir uma pessoa Ou outra Por graça E porque já sei Que vai ser vídeo divertido Mas não quer dizer Que repita todos Mas Ao final de dez salas Imaginemos que Que eu tenho Oito Oito lágrimas Tipo O bônus Eu posso escolher na hora Não tenho que estar A colocar os bônus Mas Imaginem que eu tenho Então Oito Oito E quero tipo É pá Pensa assim Queres arriscar Ganhar Três extras Se tiver oito Vou ficar com onze Posso ficar logo Com um score Enorme Então no final Só vocês vão colocar Pelo menos Pelo menos Pelo menos não Entre três a quatro Caminhos destes Caminhos Ou armadilhas Ou armadilhas Onde vocês Possam saltar E só um É que vai dar bônus Imaginemos que eu Queres arriscar Ganhar Três extras Ok Eu vou começar por este Eu olhava para aqui Eu vou decidir por este Saltava aí Simplesmente Iria morrer Pelo caminho Porque não há nada aqui A não ser A morte Pronto O primeiro já tinha morrido Tinha perdido tudo E ficava com Zero Pessoal Ficava com zero O concorrente Ficava com zero Para ganhar três Arriscava Não ganhar nenhum Segundo Eu saltava para o segundo E Veram pessoal A ideia é esta É pegar o susto A pessoa A pessoa sabe sempre Que a lava De repente água Para limpar E Pumba Temos três Extras E Havia um terceiro Pessoal Até podia escolher este Aqui por exemplo Onde a pessoa Iria saltar Ui Limpou Mas Ui Um baú Que Não tem nada Nada Até podem colocar Um baú explosivo E até podem colocar Um baú explosivo Podem por exemplo Sei lá Ou podem colocar um baú Ou por exemplo O fio no chão Que exploda tudo Tipo Esse baú não tem nada É mesmo troll Podem colocar um troll Mas escrevam-me uma placa Que é troll Só para não dizer Que eu me esqueci De colocar alguma coisa Coloquem mesmo Baú troll GG E a pessoa Se eu saltar para ali Também vai acabar por perder Ou vão-vos castigar a pessoa Se escolhiu aquele caminho Vai ter que Dividir As gemas que tem E etc Bom Vocês perceberam mais ou menos A ideia disto Pessoal Tem alguma dúvida Perguntem nos comentários Eu sei que vai haver muitos inscritos Ao menos 3 caminhos Vim este vídeo hoje Ou na quinta Ou na sexta Estou com a minha conta E obviamente Estou lá Não consigo gravar Mas se eu receber um mapa Até quinta-feira À tarde Eu devo conseguir Colocar para o fim de semana Já o primeiro Master Quiz Sem garantias Mas posso tentar Se começarem a chegar mapas Estiverem antigos Peguem neles E enviem-me Se não Tentem fazer a melhor coisa possível Não tenham mega pressa Façam as coisas Como deve ser Para que a coisa Fique linda E bonita Duvidas Só perguntar Fiquem bem Um grande abraço E... Mata o Enderman Tchau Mata o Enderman